Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos fazer essa linda Nossa Senhora das Graças, gente. Olha que lindinha ela, tá? Ela ficou, gente, com 20 centímetros de altura, tá bom? E ela é muito fácil, gente, de fazer, tá? E é sem costura, você não vai precisar costurar nada, tá? A gente faz os braços e prende aqui na hora que a gente for, estiver iniciando o corpinho, tá? E aqui na parte baixa a gente também não costura, a gente prende a base aqui no corpinho, tá? Então, não tem costura, tá bom, gente? E o cabelinho dela eu colei, a manta que também dá colada, tá bom? Mas lembrando, se você preferir costurar, pode costurar também, tá bom? Ela foi muito pedida aqui no meu canal, tá? Várias inscritas aqui do canal me pediram pra fazer, então eu resolvi fazer ela, tá bom? Então, pra quem gostou, já deixa o joinha aí, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, tá? Eu adoro responder os comentários de vocês, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, agora vamos lá pro nosso passo a passo. Bom, nós vamos utilizar, gente, esses fios aqui, tá? Então, pra fazer o corpinho, a gente vai utilizar o branco e pra manta que fica na cabecinha dela, né? O branco, tá? E esse daqui eu utilizei pra fazer o cabelinho dela, tá? Então, esse daqui, gente, é na cor Cacau 7569, tá? Esse aqui eu utilizei pra fazer o acabamento no bracinho e na manta dela, tá? Esse daqui eu não estou com a numeração aqui no momento, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de todos os materiais e a numeração das linhas também, tá bom? Esse daqui eu utilizei pra fazer o cor de pele e esse daqui eu utilizei pra fazer a manta dela, né? Esse daqui também eu não tô com a numeração aqui, mas eu vou deixar na descrição, tá bom? E esses fios, né, que a gente vai utilizar pra fazer ela e também vamos utilizar a agulha de crochê 2,5 milímetros, tá? Vamos utilizar também tesoura, vamos utilizar a agulha de tapeçaria pra fazer os bordados dos olhinhos, tá bom? E os olhinhos que eu utilizei foram esses com trava, esse daqui é o de número 7, 7 milímetros, tá bom? E também vamos utilizar marcadores, tá? E alfinetes, gente, tá? E vamos utilizar também bastão de cola quente, esse é do fino, tá? Utilizei esse pedacinho aqui, ele tem 10 centímetros, tá bom? E também vamos utilizar cola de silicone, tá? Ou então você pode utilizar outra cola aí que você já tá acostumado a utilizar, tá bom? Bom, gente, então esses aqui são os materiais, né, que nós vamos utilizar pra fazer a nossa senhora das graças, tá bom? Então, vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos iniciar o bracinho. Vamos iniciar fazendo aqui o anel mágico. Já dei duas voltas no meu dedo, vou passar minha agulha por baixo do primeiro fio. Pego o segundo, trago, aqui eu dou uma viradinha, pego o fio novamente e trago, passando por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico, seis pontos baixos. Então, faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora eu vou puxar aqui, puxo bem. E a primeira carreirinha ficou aqui com seis pontos baixos. E agora a gente vai dar início à carreirinha de número dois. E agora eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Agora eu coloco o marcador. E nessa carreirinha nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, já fiz aqui um ponto, vou no próximo e faço o aumento. Dois pontos baixos aqui no mesmo pontinho, tá? Agora a gente vai fazer essa sequência aqui por três vezes, tá? Então, no próximo eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo e aqui no próximo vai ser outro aumento. Próximo, um ponto baixo. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora finalizamos a carreirinha de número dois. Tenho nove pontos baixos aqui. Agora nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, gente, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer a quatro e a cinco também, tá? Só o ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazendo e já vou virando aqui o trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz até a carreirinha de número cinco. Permaneço com os meus nove pontos baixos. E agora nós vamos fazer a troca de fios. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora eu vou cortar o fio. Agora eu vou puxar, puxo bem, pra ele ficar bem presinho aqui, tá? Agora nós vamos utilizar o fio branco, tá? Vou esconder aqui, gente, olha. Esse fio que vem lá do anel mágico, vou colocar aqui dentro da mãozinha, olha. Agora eu vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo. Vou pegar só a alcinha de trás do ponto, tá? Vou colocar essa pontinha de fio aqui no meio. E eu vou fazendo e já vou escondendo aqui esse fio, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Peguei só a alcinha de trás do ponto. Vou no próximo e faço do mesmo jeito. Vou pegar aqui só a alcinha de trás do ponto. E nós estamos iniciando, gente, a carreirinha de número seis, tá? Essa carreirinha aqui vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando aqui só a alcinha de trás do ponto, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Por toda a volta, ponto baixo. Esse fio aqui que eu já escondi um pouquinho, já vou colocar aqui dentro da mãozinha, tá? E agora, eu vou colocar essa pontinha de fio branco aqui, ó, no meio. E agora, eu já vou esconder essa outra pontinha de fio aqui, né? Então, faço aqui, ó, um ponto baixo. Próximo, outro ponto baixo. E esse aqui é o último pontinho. Faço aqui, ó, o último ponto baixo. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho essa pontinha. E agora, eu já posso cortar aqui, ó. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número seis. E agora, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, eu já vou colocar o marcador. Agora, nós vamos iniciar a carreirinha de número sete, né? Nessa carreirinha aqui, eu vou iniciar fazendo um aumento. Então, eu vou aqui, ó, eu já fiz um ponto, vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho, olha. Então, aqui, eu fiz o meu aumento. Agora, a gente vai fazer ponto baixo por toda a volta, tá? Pra gente finalizar aqui a nossa carreirinha. Estão chegando aqui no último ponto. E agora, finalizamos a carreirinha de número sete. Agora, eu tenho dez pontos baixos aqui, tá? E você já pode ir colocando o enchimento. Conforme a gente vai fazendo que o bracinho for crescendo, você vai acrescentando o enchimento, tá bom? Então, agora, gente, nós vamos fazer a carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número oito até a carreirinha de número dezoito, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui até a carreirinha de número dezoito. Permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá? E eu também já coloquei aqui enchimento no bracinho. Já tá bem cheinho, tá bom? E agora, nós vamos fechar o bracinho. Então, eu vou juntar aqui, olha. Vou empurrar aqui o enchimento, coloco aqui pra dentro. Fecho aqui, ó, junto aqui os dois lados. Vou colocar minha agulha aqui nesse primeiro ponto. Passando aqui, ó. Pegando o outro lado. Aqui vai ficar um pontinho aqui no meio, tá? Vou pegar o fio, trago, faço um ponto baixo. Vou no pontinho do lado. Passando a minha agulha pro outro lado. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. E assim, eu vou fechando, olha. Aqui o bracinho. Esse aqui é o último ponto. Então, nós fechamos aqui o braço com quatro pontos baixos. E agora, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Agora, eu vou cortar aqui. Aqui eu vou puxar bem. Pra ficar bem presinho, tá? Depois, a gente vai esconder aqui esses fios. Você vai esconder dentro do bracinho, tá bom? E agora, a gente vai fazer aqui o acabamento do bracinho. Vou fazer aqui, ó, um nozinho no fio. Vou vir aqui onde eu deixei a... Deixei aqui a alça, a primeira alcinha, né? Então, nessa alcinha que ficou, a gente vai fazer aqui, ó. Ponto baixo. Vou na próxima alcinha. Vou fazer outro ponto baixo. Aqui na próxima, eu já vou fazer aqui dois pontos baixos juntos. Então, eu fiz aqui, olha, um ponto baixo, dois. E aqui no próximo, eu fiz um aumento. Vou fazer isso por toda a volta, gente, olha. Faço aqui, ó, um ponto baixo. Próximo, outro. Então, aqui eu fiz dois pontos baixos. No próximo, vai ser um aumento, né? Vou aqui no próximo, faço novamente um ponto baixo. Próximo, faço mais outro. Fiz dois. E aqui no último pontinho, na última alcinha, vou fazer aqui um aumento. Agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. E eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou puxar, puxo bem, pra ele ficar bem presinho aqui, tá? E agora, nós vamos esconder os fios. Vou utilizar aqui a agulha de número dois. Pra mim, é esconder os fios. Então, eu vou pegar aqui essa pontinha. E vou passar aqui por baixo. Aqui, da alcinha, ó. Daqui nessa parte de baixo aqui. Então, eu vou passar aqui, ó. Vou no pontinho do lado. Passo minha agulha aqui por baixo dos pontos. Pego o fio, trago. Escondendo. Peraí que... Passar nova, novamente. Pronto, passou. Vou no próximo. Fazer do mesmo jeito. Pronto. Que já tá bom. Então, aqui eu já posso cortar essa pontinha de fio. E agora, eu vou esconder essa outra pontinha. Essa outra aqui, eu vou esconder pro outro lado, tá? Então, eu vou fazer assim, gente. Eu vou passar aqui embaixo do ponto. E levo o fio pra essa parte aqui de baixo. Deixa eu pegar direitinho. Agora, eu vou esconder aqui desse outro lado aqui pra cá, tá? Então, eu vou passar a minha agulha aqui embaixo dos pontos. Pego o fio. Trago passando por baixo. Vou aqui no pontinho do lado. E assim eu vou fazendo. Vou passando. Vou escondendo o fio, gente. Olha. Então, aqui também já tá bom. Já posso cortar. Pronto. E aqui já tá prontinho. Olha o acabamento aqui do bracinho, tá? Então, lembrando de fazer dois bracinhos iguais. Tá bom? Então, agora os bracinhos estão prontos. A gente vai reservar os bracinhos. E agora, vamos dar início à cabeça. Vamos iniciar fazendo o anel mágico, tá? Então, já dei aqui, ó. Duas voltinhas no dedo. Vou passar a minha agulha por baixo do primeiro fio. Vou pegar o segundo. Trago. Aqui eu dou uma viradinha. Pego o fio novamente. Trago ele passando aqui por dentro. E aqui está feito o anel mágico. Agora, nós vamos fazer aqui dentro do anel mágico seis pontos baixos. Faço um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, eu vou puxar aqui o fio. Puxo bem. Pra ele ficar assim, bem fechadinho. E nessa primeira carreirinha, temos seis pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dois. Vou aqui nesse primeiro ponto. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu coloco o marcador. E na carreirinha de número dois, vai ser uma carreirinha de aumentos, tá? Aí, eu vou fazer dois pontos baixos pra cada pontinho de base que eu tenho aqui. Então, eu já fiz um ponto aqui, ó. Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. E aqui é meu primeiro aumento. Vou no próximo. Faço do mesmo jeito. Dois pontos baixos no mesmo pontinho aqui. Esse é meu segundo aumento. Nós vamos fazer... Fazer isso por toda a volta, tá? 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 Pronto. Terminei a carreirinha de número dois. E agora, eu tenho doze pontos baixos aqui. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, tá? Já fiz um ponto aqui no próximo. Vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Um ponto baixo e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número três. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número quatro. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, fiz mais outro. Agora, eu tenho dois. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, tá? Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número cinco. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. E já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número cinco. E agora, eu tenho trinta pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número seis. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai fazer quatro pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. Vou no próximo. Um, dois, três, quatro. E aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? E eu vou fazer aqui a minha carreirinha. Já volto com você. Pronto. Pronto. Terminei a carreirinha de número seis. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número sete. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, nós vamos fazer cinco pontos baixos e um aumento. Já fiz um ponto. No próximo, dois, três, quatro e cinco pontos baixos. Aqui no próximo, vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número sete. E agora, eu tenho quarenta e dois pontos baixos, tá? E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número oito. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer dessa carreirinha de número oito até a de número quinze, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número quinze. Permaneço com os meus quarenta e dois pontos baixos, tá? E agora, nós vamos colocar os olhinhos, tá? Esse aqui é o de número sete, tá bom? E eu coloquei entre a carreirinha de número onze e doze, tá? E pulei seis pontinhos, coloquei o outro olhinho, tá bom? Então, você vai colocar os olhinhos aí. Depois que colocar na carreirinha certa, a gente vai colocar as travinhas, tá bom? Eu vou colocar nessa posição, gente, olha. Eu vou apertar até encaixar. Pronto, aqui já encaixou. Agora, a gente vai fazer do mesmo jeito que do outro lado. Coloca outra travinha, tá? E aperta até encaixar. Pronto. Esse também já encaixou até o finalzinho, tá? Então, depois de colocar as travinhas, agora a gente vai continuar as nossas carreirinhas, né? Então, agora a gente vai iniciar a carreirinha de número dezesseis, tá bom? Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E agora, a gente vai iniciar as carreirinhas de diminuições, tá bom? Então, a gente vai fazer aqui cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E cinco pontos baixos. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. Pegando aqui, ó, só nas alcinhas da frente do ponto baixo, tá? Faço aqui um ponto baixo, fazendo assim, uma diminuição. E agora, a gente vai seguir essa sequência. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezesseis. E agora, eu tenho trinta e seis pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezessete. E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo, faço dois, três, quatro pontos baixos. Aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, vamos seguir essa sequência. Vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição, tá? Nós vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número dezessete. E agora, eu tenho trinta pontos baixos aqui. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número dezoito. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer três pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois, três. E aqui no próximo, eu vou fazer uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Três pontos baixos e uma diminuição, tá? Vamos fazer isso por seis vezes. E eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezoito. E agora, eu tenho vinte e quatro pontos baixos, tá? Também já coloquei um pouquinho de enchimento. Não vou encher mais, tá? E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número dezenove. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, coloco o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer dois pontos baixos e uma diminuição, tá? Então, já fiz aqui dois pontinhos. Aqui no próximo, eu vou fazer a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto. Terminei a carreirinha de número dezenove. E agora, eu tenho dezoito pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número vinte. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, gente, eu vou fazer só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E vou fazer a vinte e um também, tá bom? Então, vai ser duas carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto. Já terminei a carreirinha de número vinte e um. Permaneço com os meus dezoito pontos baixos, tá? E também já terminei de encher a cabecinha. Então, ela aqui já tá bem cheinha, tá bom? E eu também deixei aqui o espacinho no meio, pra mim colocar um bastão de cola quente. Esse aqui é do mais fino, tá? E aqui eu tenho dez centímetros, tá bom? Então, vai ficar a metade pra dentro, aqui ó, na cabecinha. E a outra metade vai ficar no corpinho, tá bom? Eu vou deixar ele aqui de ladinho, gente. Eu não vou colocar agora, porque a gente vai fazer logo a troca de fios. Eu vou, a gente vai iniciar agora o corpinho. Então, vou fazer aqui algumas carreirinhas do corpinho. Depois, eu coloco ele e também vou acrescentar o enchimento, tá bom? Então, vamos fazer logo algumas carreirinhas aqui do corpinho, tá? Então, a gente vai fazer aqui a troca de fios, né? Vou tirar o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Agora, eu vou pular esse primeiro ponto, vou no próximo, coloco minha agulha, vou pegar o fio, trago ele aqui pra fora. Agora, eu vou colocar minha agulha aqui, gente, olha, nesse sentido, aqui embaixo do ponto baixíssimo, tá? Então, coloquei minha agulha, vou pegar o fio, vou levar ele aqui pra dentro. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho pra me regular aqui, olha. A gente acabou de fazer outro pontinho, tá? E esse pontinho, gente, ele precisa ficar do mesmo tamanho dos outros pontos, tá bom? Então, você puxa aí um pouquinho pra regular ele, deixar do mesmo tamanho dos outros aqui, olha. Agora, eu venho aqui na parte de dentro, eu vou pegar agora a agulha de número 2. Venho aqui na parte de dentro, vou pegar uma alcinha do ponto, tá? Vou pegar agora o fio, trago ele passando por dentro. Pego novamente o fio, trago ele passando aqui por dentro, gente, olha. E agora, eu vou puxar, puxo bem. Então, aqui eu dei um nozinho. Então, aqui já tá bem seguro, ele não tem perigo de soltar, tá bom? Agora, eu vou pegar o fio branco, vou fazer aqui um nozinho. Vou vir aqui, olha, nesse ponto onde eu fiz, nesse ponto onde eu passei o fio por baixo. Então, nesse ponto aqui, gente, eu vou colocar minha agulha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro. E nesse momento, nós estamos iniciando a carreirinha de número 22, tá? Nessa carreirinha aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos e um aumento. Então, já tenho aqui dois pontos. Aqui no próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, gente. Dois pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 22. E eu coloquei aqui, ó, o fio por baixo, já fiz escondendo o fio, né? Então, agora eu já posso cortar aqui, gente, olha. Dá uma leve puxadinha, a pontinha some, tá? E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número 23, tá bom? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E aqui eu já coloco o marcador. Nessa carreirinha, gente, de número 23, nós vamos prender os bracinhos aqui, tá? Então, a gente vai iniciar a carreirinha fazendo aqui seis pontos baixos. Já fiz um ponto, vou no próximo. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu vou prender o bracinho aqui. Então, vou pegar qualquer um, vou colocar minha agulha no primeiro ponto do braço, tá? Vou aqui no corpinho. Então, eu estou pegando no braço e no corpinho, tá? Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado do braço. E aqui eu vou no pontinho do corpinho. Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo aqui. Novamente, vou aqui no bracinho, pontinho do lado, né? E agora, eu vou no corpinho. Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. Agora, eu vou aqui no último ponto do braço. E vou aqui no corpinho. Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. E agora, a gente já prendeu esse bracinho com quatro pontos, tá bom? E agora, a gente vai aqui fazer aqui na parte da frente, né? Então, eu vou aqui nesse primeiro ponto do corpinho, faço um ponto baixo. No próximo ponto, faço outro pontinho. Então, aqui eu já fiz dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos baixos aqui. Agora, a gente vai prender o outro bracinho. E agora, eu vou aqui, olha, nesse primeiro pontinho do braço. Passei minha agulha. Agora, eu vou aqui, olha, no corpinho. Então, eu estou pegando, olha, no braço e no corpinho. Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Novamente, eu vou no bracinho. E agora, eu vou aqui no corpinho. Estou pegando os dois. Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Novamente, vou no bracinho. E agora, eu vou aqui no corpinho. Pego o fio, trago e faço outro ponto baixo. E agora, esse é o último pontinho aqui do braço. Agora, eu vou aqui no corpinho. Estou pegando os dois, né? Pego o fio, trago e faço aqui um ponto baixo. Então, eu também prendi, olha, aqui esse outro braço com quatro pontinhos aqui, tá? Agora, nós vamos fazer aqui dois pontinhos para a gente finalizar a nossa carreirinha. Faço um e faço dois. Então, agora, a gente finalizou a carreirinha de número 23 e permanecemos com os 24 pontos baixos. E agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 24. Vou tirar aqui o marcador, vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador, tá? Vamos olhar aqui, olha, como está ficando. Então, aqui os braços estão bem centralizados aqui, ó, com o olhinho. Tá bom, gente? Olha. Então, a gente vai, iniciamos, né, a 24. Essa carreirinha aqui, gente, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa carreirinha de número 24 até a carreirinha de número 27. Tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 27. E agora, eu vou colocar aqui o bastão, tá? Então, eu vou encaixar ele aqui no meio. Vou empurrar, olha. Pronto. Agora, a gente vai continuar aqui as nossas carreirinhas, né? Agora, a gente vai fazer a carreirinha de número 28, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha aqui, eu vou fazer três pontos baixos e um aumento. Então, já fiz um ponto, vou no próximo. Um, dois, três. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, tá? Três pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes. Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 28. Agora, eu tenho 30 pontos baixos aqui. E agora, nós vamos fazer a troca de fios, tá? Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar o fio. Vou puxar. Agora, eu puxei só um pouquinho, tá, gente? Agora, eu vou pular esse primeiro ponto. Vou no segundo. Coloco minha agulha. Vou pegar o fio e trago ele para fora. Agora, eu coloco minha agulha aqui embaixo desse ponto baixíssimo. Que eu acabei de fazer. E vou pegar o fio levando para dentro. Agora, eu vou puxar aqui um pouquinho para regular, tá? Ele tem que ficar do mesmo tamanho dos outros pontinhos, tá bom? Agora, eu vou passar minha agulha por baixo do pontinho que está bem do lado. Vou pegar aqui o fio, gente, olha. Trago passando por baixo. Pego novamente o fio e passo aqui por dentro para me dar um norzinho aqui, ó. Eu vou puxar e já está feito aqui o norzinho, tá bom? Agora, a gente vai voltar com esse fio aqui. Vou fazer um nozinho aqui no meu fio, tá bom? Vou passar minha agulha, gente, aqui, olha, nesse ponto onde eu passei o fio por baixo. Então, aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, nós estamos iniciando a carreirinha de número 29, tá? Essa carreirinha aqui, gente, vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 29. Permaneço com os meus 30 pontos baixos, tá? A pontinha de fio, gente, coloquei aqui embaixo, já fiz escondendo. Então, agora, eu já posso cortar essa pontinha aqui de fio, olha. Tá? E agora, eu vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o fio. E aqui, eu vou puxar bem. Puxo bem mesmo, pra ficar bem presinho aqui, tá bom? Agora, a gente vai voltar a utilizar o fio branco. Então, eu vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Tá? E agora, eu venho aqui, ó. Vou colocar essa pontinha aqui no meio. Vem aqui nesse ponto, onde eu fiz o baixíssimo aqui. Então, nesse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto baixo aqui, olha. Aí, eu puxo aqui, tá? Pra ficar esticadinho. E nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos fazer só ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Então, eu vou fazer dessa carreirinha de número 30, até a carreirinha de número 35. Tá bom? Esse só ponto baixo sobre o ponto baixo. Eu vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto! Terminei a carreirinha de número 35. Eu permaneço com os meus 30 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 36, tá? Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento. Então, já fiz aqui um ponto. Vou no próximo. Dois. Três. Quatro. E aqui no próximo vai ser um aumento. E agora, nós vamos seguir essa sequência, tá? Quatro pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por seis vezes, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto! Terminei a carreirinha de número 36. E agora, eu tenho 36 pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer a carreirinha de número 37. Vou aqui nesse primeiro ponto. Faço aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? E eu vou fazer dessa carreirinha de número 37 até a carreirinha de número 47, tá bom? Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e eu já volto com você. Pronto! Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número 47, tá? Permaneço com os meus 36 pontos baixos, tá bom? E olha, gente, como ela tá ficando. Mas eu ainda estou achando ela pequenininha. Então, vou aumentar algumas carreirinhas, tá bom? Então, a gente vai tirar aqui o marcador, olha. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E a gente vai iniciar a carreirinha de número 48, tá? E nós vamos fazer do mesmo jeito, tá bom? Ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazer dessa carreirinha aqui de número 48 até a carreirinha de número 51, tá bom? Ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número 51, tá? Então, agora já tá pronto aqui, gente. Olha o corpinho dela. O tamanho aqui já está pronto, tá bom? Então, agora a gente vai tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou cortar o fio. Agora eu vou puxar. E aqui eu vou puxar bem. Que é pra ficar bem presinho aqui. Tá bom? Então, aqui o corpinho já está pronto. Bom, pessoal. E essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado da Nossa Senhora, tá? Já deixa o seu joinha aí. Comenta aqui embaixo. Compartilha o vídeo com as amigas, tá bom? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá, gente? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo.